E aí, galera? Nessa videoaula aqui, vamos de cartografia temática. Então, a cartografia temática é usada para a elaboração dos mapas temáticos. Os mapas temáticos são aqueles mapas que, além de representar uma determinada área, um determinado território, apresentam a espacialização de algum conteúdo, de algum fenômeno, de algum elemento geográfico. Por isso, sempre que eu estiver falando de mapa temático, eu vou ter um elemento essencial, que é a legenda. Então, falando dos mapas temáticos, eles podem representar em diferentes escalas geográficas, fenômenos sociais, fenômenos naturais, em sua diversidade. E aí, vamos dividir os mapas temáticos em mapas qualitativos, que são aqueles que representam diferentes elementos cartografados e sua classificação, e os mapas temáticos quantitativos, que é o quanto, representam os elementos cartografados, bem como sua proporção, sua distribuição, sua dinâmica e hierarquização. Então, vamos lá. Olhando primeiro aí no nosso lado esquerdo, o mapa qualitativo. Eu tenho um mapa de línguas oficiais dos países. E aqui, um mapa quantitativo. Nesse mapa, a população abaixo da linha da pobreza. Qual é a diferença dos dois? No mapa qualitativo, eu tenho o que é analisado. E aí, nesse caso, os fatores quantitativos não são essenciais para a minha produção do mapa. Já no mapa quantitativo, eu tenho um dado tabulado, transformado em informação, que vai ser ali o fator essencial para a distribuição de determinado fenômeno que eu estou colocando no meu mapa. Eu tenho aqui dois exemplos de mapas qualitativos. Os climas do Brasil, os biomas brasileiros. São dois exemplos aí de mapas temáticos qualitativos. E aqui, os mapas temáticos quantitativos. E aí, nesse caso, toda a distribuição da informação nesses dois mapas dependem de uma determinada quantidade que está ali sendo identificada pela variação de cores no mapa de densidade demográfica e pela variação no tamanho das bolinhas vermelhas aqui no mapa de população indígena à nossa esquerda. Então, vamos à classificação dos mapas temáticos de acordo com os fenômenos representados. Aqui eu tenho mapas temáticos que representam fenômenos pontuais. E aí eu tenho a distribuição dos shopping centers à direita e a distribuição da população absoluta do Brasil em 2010 à esquerda. Então, o elemento aí representado, está representado na forma de pontos. E aí, no caso da população, cada um ponto representa 10 mil habitantes. Então, tem áreas ali que são densamente povoadas em que esses pontos se sobrepõem, fica uma mancha, mostrando ali as regiões metropolitanas em várias partes do país, assim como o eixo Rio-São Paulo, a região Sudeste, como ela concentra um quantitativo maior de população, como o litoral brasileiro e as capitais litorâneas se destacam também nesse mapa. Existem várias informações que conseguimos perceber aqui com esses mapas de fenômenos pontuais. Assim como esse mapa de distribuição dos shopping centers, e aí como eles se concentram nas grandes cidades brasileiras e como a distribuição desses shoppings é bem menor, quanto mais interiorizando eu vou no território brasileiro. Aqui eu tenho o mapa de fenômenos lineares. Então, são os mapas que sempre vão representar as redes, redes de transporte, redes de comunicação, redes de distribuição. Aqui eu tenho um mapa temático que mostra o fenômeno zonal. Então, a sua distribuição vai estar em uma área contínua, de acordo com a sua proporção, claro. Aqui eu tenho um de relação de emprego e valor, também com o fenômeno zonal distribuído aqui nas cores, vermelho, amarelo, entre outras. Nesse caso aqui são os mapas dinâmicos. Na maioria das vezes, são os infográficos, muito comuns de virem ali nos textos base para redações, inclusive questões de geografia da prova da UERJ, também gostam muito desse tipo de mapa de fenômenos dinâmicos. E aí, muita atenção na interpretação da legenda, que muitas vezes o tamanho indica a proporção, a direção também é importante. Aqui é um outro exemplo de fenômenos dinâmicos. Mais um. Quando eu falo de cartografia temática, de mapas temáticos, é muito importante estarmos atentos à anamorfose, entender como funciona a anamorfose. Na anamorfose, eu não estou preocupado com a forma do meu mapa, mas sim com a proporção do tamanho das áreas, de acordo com a variável que eu estou querendo demonstrar. E aí, o impacto é visual imediato. O importante também é que na anamorfose, eu tenho uma ideia de como é a área original, porque nem sempre eu vou ter a possibilidade de comparar como está aqui nesse slide. Então, nesse caso aqui, eu tenho um mapa de população total do Brasil e uma anamorfose dessa população total. E aí, percebemos como os estados mais populosos têm uma deformação de ampliação. E aí, visualmente, a gente já consegue perceber quais são eles. Outro tipo de mapa que eu tenho que ficar atento são os mapas de curva de nível. Nos mapas de curva de nível, cada linha indica uma cota altimétrica. E aí, eu tenho que ficar atento, porque existem alguns detalhes que eu preciso perceber. Como, por exemplo, quanto mais próximas as linhas estão, mais íngreme é o ponto que está sendo representado. Por exemplo, aqui, eu tenho as linhas mais próximas umas das outras nessa área. Então, eu tenho um ponto mais íngreme aqui no meu mapa de curva de nível. Já em outro trecho, em que eu tenho uma área menos íngreme, o meu distanciamento entre as linhas vai ser bem maior. Então, é um detalhe que eu tenho que ficar atento também quando se fala de mapa de curva de nível. É isso, galera. Fechamos rapidinho com cartografia temática. Valeu!